Você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura, e assim é o que me Você foi a criatura, que me fez tão triste assim Foi uma puta foda, eu te ensinando, tá querendo comigo Que antes tava na sua cara, cê vai ver que a futeu Eu tô com o pool, disparo nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Quanto que esse leandro tá querendo comigo Que antes tava na sua cara, cê vai ver que a futeu Eu tô com o pool, disparo nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde E bitch, tomara que isso entenda, é que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena Manos, tão andando com a ponte, vai certo Seu peça vai embora, arrancando, arrancando Tudo inteiro, acerto, nunca é um tiro Nunca é um tiro, 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 Também importa que esse nero tá querendo comigo Que anos fist tava na sua cara Cê vai ficar f..t hoje no dois btt,AD eu tô com o blue Para o Nelinha só em Lua, só em Lua So em nome eu faço tanta grana Puras, vocês se confundem Bad, compte que esse nero tá querendo comigo Que anos fist tava na sua cara Cê vai ficar f...t hoje no dois btt,AD eu tô com o blue Para o Nelinha só em Lua So em nome eu faço tanta grana Puras, vocês se confundem Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura E assim é o caminho E você for a criatura Queridos, são três casas Doomsha, mabafucka Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Então para que você entenda É que o cu é muito foda E esse cara não vale a pena Manos, tão andando com a ponte para ir certo Seu pé cê vai embora Mancando, mancando o tempo inteiro Acerto, nunca é o dia Nunca é o dia O que você parece ainda que anda perdido Acerto, nunca é o dia O que você parece ainda que anda perdido Agora, você mata as churrasas Nessa vida nunca mudança E você também passou Entre as flores Você é a mais velha Minha moto amarela Não dá para quem desculpe Mas eu devo amor Don't shout Mota fuck Que esse merdo tá querendo comigo Que eu te stravo na sua cara Cê vai ficar fúdio Eu to com o HDR Disparoo na linha Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Então fuck Que esse merdo tá querendo comigo Que eu te stravo na sua cara Cê vai ficar fúdio Eu to com o HDR Disparoo na linha Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura E assim é o caminho Você foi a criatura Que me fez tão triste assim Don't shout, mobo Foda-se o que esse lado tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Cê vai ficar futeu, eu tô com o boom Disparo nele e eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você só confunde Foda-se o que esse lado tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Cê vai ficar futeu, eu tô com o boom Disparo nele e eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Então a hora que cê entenda É que o cu é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, tão andando com a ponte Acerto, seu pé cê vai embora Mano, 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 tudo o crime inteiro Acerto, nunca é o tiro É o que você parece ainda que anda perdido Anda perdido Acerto, nunca é o tiro É o que você parece ainda que anda perdido Anda perdido Você mata a churrasa Nessa vida não te mudança E você também passou Essas coisas Você é a mais velha Minha boca amarela Que desculpa Perdeu a cor Bota Bota� Bota fã Deu que esse merdo tá querendo comigo Que antes estava na sua cara Cê vai ficar futeu, eu tô com o boom Disparo nele e eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Bota então que esse merdo tá querendo comigo Que antes estava na sua cara Cê vai ficar futeu, eu tô com o boom Disparo nele e eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a tortura E assim é o caminho Você rola a tortura Que os dois são três caras em mim Do um chá, mothafucka Confunde e pente, tomara que cê entenda É que o cu é muito foda E esse cara não vai me atender Manos, tão andando com a porta pra acerto Seu pé cê vai embora Mancando, mancando, tudo creveteiro Acerto, nunca é o tira É o tira, se parece ainda que anda perdido Tá perdido, acerto, nunca é o tira É o tira, se parece ainda que anda perdido Mano, você mata a churrasa Nessa vida não tem uma força E você também passou Essas cores, você é a mais legal Minha boca amarela que destruiu Minha boca amarela, meu vini Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura E assim é o que Você é a flor De uma criatura Que os dois são três caras Doomsha, mothafucka O que esse lado tá querendo comigo O que eu estava na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com o blues Esparo nele, eu só em luz E não me afasta, tanta grana Por isso você se confunde O que esse lado tá querendo comigo O que eu estava na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com o blues Esparo nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Não entende, não há nada que você entenda É que o cu é muito foda E esse cara não vale a pena Mas, mano, não andando com o pão de paz É do seu pé, você vai embora Mocando, mancando Temos que ter o afeto Nunca é um tiro Nunca é o que você parece ainda que anda perdido, anda perdido Acerto, nunca é o que você parece ainda que anda perdido, anda perdido Ah, você mata a churrasa, nessa vida não me faça E você também passou, essas coisas você é a mais perda Minha boca amarela que desculpa, perdeu a força Bota, 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 b Vai ficar foda, eu tô com tudo Parolelia, só ilumo Só ilumo, eu faço tanta grana Por isso você se confunde Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura E assim é o que Você foi a criatura Que gostam triste assim Tu me chamou O que esse lado tá querendo comigo Que eu que estava na sua cara Você vai ficar foda, eu tô com tudo Parolelia, só ilumo Só ilumo, eu faço tanta grana Por isso você se confunde Quanto que esse lado tá querendo comigo Que eu que estava na sua cara Você vai ficar foda, eu tô com tudo Parolelia, só ilumo Só ilumo, eu faço tanta grana Por isso você se confunde Que bitch, tomara que você entenda É que o gol é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, não andando com a ponte para o certo Seu peça vai embora Mancando, mancando E me deu, acerto Nunca é um dia Nunca é um dia Você parece ainda que anda perdido Anda perdido, acerto Nunca é um dia Nunca é um dia Você parece ainda que anda perdido Anda perdido Mano, você passa a churrasa Nessa vida, nenhuma força E você também passou Essas cores, você é a mais perda Minha boca amarela Que desculpa, perdeu a força forma Bota foto, que esse neto tá querendo comigo Que eu estava na sua cara Você vai ficar foda, eu tô com tudo Parolelia, só ilumo Só ilumo, eu faço tanta grana Por isso você se confunde Bota foto, que esse nerdo tá querendo comigo Que eu estava na sua cara Você vai ficar foda, eu Southwest Pro télé Parolelia, só ilumo Só ilumo eu faço tanta grana Por isso você se confunde Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a tortura E assim é o que me Você foi a criatura Que me fez tão triste assim Don't shout, motherfucker Que esse lado tá querendo comigo Que eu que estava na sua cara Você vai ficar futeu, eu tô com o boom Disparou nele, eu só inú Só inúme, eu faço tanta grana Por isso você sempre afunde Que esse lado tá querendo comigo Que eu que estava na sua cara Você vai ficar futeu, eu tô com o boom Disparou nele, eu só inú Só inúme, eu faço tanta grana Por isso você se confunde Então a hora que você entenda É que o Google é muito foda E esse cara não vale a pena As mãos estão andando com a ponte para acerto Seu pé cê vai embora Mancando, mancando Tudo que me deu Acerto Nunca é o dia É o dia Você parece ainda que anda perdido Anda perdido Acerto Nunca é o dia É o dia Você parece ainda que anda perdido Anda perdido Você parece ainda que anda perdido Você parece ainda que anda perdido Nessa vida muito patroça E você também passou Essas coisas você era a mais perda Minha boca amarela Que me desculpa Perdeu a força Don't shout Botafalto esse neto tá querendo comigo Que eu já instava na sua cara Cê vai ficar furtivo Onde eu tô com tu Esparolelias Só inúme Eu faço tanta grana Por isso você se confunde Botafalto esse neto Tá querendo comigo Onde eu já instava na sua cara Cê vai ficar furtivo Onde eu tô com tu Esparolelias Só inú pay Eu faço tanta grana Por isso você se confunde Diz você pra meu amor, e você não entendeu, quis fazer você a flor, de um jardim somente meu, quis lhe dar toda a ternura, e assim é entre mim, você é toda a criatura, que me deixam triste assim, e assim é o que você quer, que me deixe, e assim é o que você quer, que me deixe, e assim é o que você quer, acerto seu pé, cê vai embora, mancando, mancando, tudo que eu me deu, acerto, nunca é o que, é o que você parece, ainda que anda perdido, anda perdido, acerto, nunca é o que, é o que você parece, ainda que anda perdido, anda perdido. Diz você pra meu amor, você mata a churrasa, nessa vida não me bagunça, e você também passou, entre as coisas, você é a mais velha, minha boca amarela, quem desculpou, perdeu a força. Don't shout! Música 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 Diz você pra meu amor, e você não entendeu, quis fazer você a flor, de um jardim somente meu, quis lhe dar toda a ternura, e assim é o que, você é com a criatura, e os dois tão tristazinho. Doom shot, motherfucker. Foda-se, 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 foda-se. Disparonelia, só em blue, só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde, entende? Então a hora que você entenda, é que o cu é muito foda, e esse cara não vale a pena. Manos, tão andando com a ponte pra ir, é do seu pé, cê vai embora, mancando, mancando, tipo o crime inteiro, acerto, nunca é o dia, é o dia, se parece ainda que anda perdido, tá perdido, acerto, nunca é o dia, é o dia, se parece ainda que anda perdido, tá perdido. Mais, você passa, a churada, nesta ave da luta, uma dança, e você também passou. Entre as cores, você é a mais pena, minha mão é amarela que destruiu, perdeu a força. Tão volta, foda-se, o que esse merda tá querendo comigo, que onde tava na sua cara? Cê vai ver, cacotinho, eu tô com blue, disparonelia, só em blue. Só em nome eu faço tanta grana, por isso vocês se confundem O que esse lado tá querendo comigo, que antes tava na sua cara Você vai ficar com tanto, eu tô com tudo Disparou nele, eu só em nu Só em nome eu faço tanta grana, por isso vocês se confundem Disparou nele, eu só em nome eu faço tanta grana, por isso vocês se confundem Disparou nele, eu só em nu Só em nome eu faço tanta grana, por isso vocês se confundem Disparou nele, eu só em nu Só em nome eu faço tanta grana, por isso vocês se confundem Disparou nele, eu só em nu Disparou nele, eu só em nu Só em nome eu faço tanta grana, por isso vocês se confundem Disparou nele, eu só em nu Só em nome eu faço tanta grana, por isso vocês se confundem Disparou nele, eu só em nu Só em nome eu faço tanta grana, por isso vocês se confundem Disparou nele, eu só em nu Disparou nele, eu só em nu Só em nome eu faço tanta grana, por isso vocês se confundem Cripteiro, afeto, nunca é o tiro É o que você parece ainda que anda perdido Tá perdido, afeto, nunca é o tiro É o que você parece ainda que anda perdido Tá perdido Você mata a churrasa Nessa vida nunca passa E você também passou Entre as cores Você é a mais perda Minha mão é amarela Que desculpa Perdeu a cor Puta, bota, fota, fota Que esse merda tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Você vai ficar fuda Hoje eu tô com o polo Esparou lelinha, só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso cês não confunde Que esse merda tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Você vai ficar fuda Hoje eu tô com o polo Esparou lelinha, só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso cês se confunde Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lida toda a ternura E a filha entre mim Você é toda a criatura Que eles dois estão tristando Doom shot motherfucker O que esse lado tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Cê vai ficar futeu Eu tô com blues Disparolelia só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você só confunde E tem bitch Tomara que cê entenda É que o huku é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, tão andando com a porta Certo seu pé cê vai embora Tô loucando, loucando, tô pôtando Me pedindo, afeto Nunca é o dia É o dia Se parece ainda que anda perdido Anda perdido Afeto Nunca é o dia É o dia Se parece ainda que anda perdido Anda perdido Você mata a churrasa Nessa vida nunca vai dançar E você também passou Essas coisas, você é a mais velha Minha boca amarela Que desculpa, perdeu a força Don't shout! Fofa, bota, fota o que esse merda Tá querendo comigo Que eu não estravo na sua cara Cê vai ficar fútil quando eu tô com blue Disparou na linha só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Fofa, bota, fota o que esse merda Tá querendo comigo Que eu não estravo na sua cara Cê vai ficar fútil quando eu tô com blue Disparou na linha só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura E assim é muito ruim Você é toda a criatura Que desculpa, bota, fota o que esse merda Tá querendo comigo Que eu não estravo na sua cara Cê vai ficar fútil quando eu tô com blue Disparou na linha só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Fofa, bota, fota o que esse merda Tá querendo comigo Que eu não estravo na sua cara Cê vai ficar fútil quando eu tô com blue Disparou na linha só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Fofa, bota, fota o que esse merda É que o cú é muito foda E esse cara não vale a pena Manos, tão andando com a ponte pra acerto Seu pé cê vai embora Mancando, mancando tudo Cripe inteiro Acerto Nunca é o que você vai sair daqui Anda perdido, anda perdido Acerto Nunca é o que você vai sair daqui Anda perdido, anda perdido Você mata a churada Nessa vida não me bagunça E você também passamou Essas cores Você é a mais velha Minha boca amarela Que desculpa Perdeu a cor Fofa, bota, fota o que esse merda Tá querendo comigo Que eu não estravo na sua cara Cê vai ficar fútil quando eu tô com blue Disparou na linha só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde O que esse merda tá querendo comigo Que eu não estravo na sua cara Cê vai ficar fútil quando eu tô com blue Disparou na linha só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu E você não entendeu Quis você pra meu amor É o que esse merda tá querendo comigo Que eu não estravo na sua cara Cê vai ficar fútil quando eu tô com blue Disparou na linha só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Que eu não entendo 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 Quis você pra meu amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura E assim é o que Você foi a criatura Que fez tão triste assim Don't shout, motherfucker O que esse lado tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Cê vai ficar futeu, eu tô com o blues Disparou nele, eu só e no Eu faço tanta grana, por isso Você sempre é vult O que esse lado tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Cê vai ficar futeu, eu tô com o blues Disparou nele, eu só e no Eu faço tanta grana, por isso Você se confunde, bitch Tomara que cê entenda, é que o cu é muito foda E esse cara não vale a pena Manos, tão andando com a porta O que é do seu pé, cê vai embora Mancando, mancando, tudo que é inteiro Acerto, nunca é o que Você parece ainda que anda perdido Acerto, nunca é o que Você parece ainda que anda perdido Mano, você mata, eu acho graça Nessa vida nunca vai dançar E você também passou Essas coisas Você é a mais legal Minha boca amarela, quem desculpou Perdeu a força Don't shout Botafo que esse lado tá querendo comigo Que antes? Tá voguing o quanto eu tava na sua cara Cê vai ficar futeu, eu tô com o blues Parou nele, eu só e no Eu faço tanta grana, por isso Você se confunde Botafo que esse lado tá querendo comigo Que antes? Tá voguing o quanto eu caso 받고 na sua cara Cê vai ficar futeu, eu tô com o blues Parou nele, eu só e no Dasaly, eu só e no design, eu não faço tanta grana, por isso Você se confunde Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor Que você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura E assim é entre mim Você é colabitatura Que me fez tão triste assim Tu me chamou da foto O que esse lado tá querendo comigo Que eu que estava na sua cara Você vai ficar fútil, eu tô com o pulso Disparou nele, eu sonho nu Sonho no meu rosto, tanta grana Por isso você sempre é fútil O que esse lado tá querendo comigo Que eu que estava na sua cara Você vai ficar fútil, eu tô com o pulso Disparou nele, eu sonho nu Sonho no meu rosto, tanta grana Por isso você se confunde Então a hora que você entenda É que o Google é muito foda E esse cara não vale a pena As mãos tão andando com a ponte pra acerto Seu pé cê vai embora Mancando, mancando, tudo que eu me tiro Afeto nunca é o que era É o que você parece ainda que anda perdido Tá perdido Afeto nunca é o que era É o que você parece ainda que anda perdido Tá perdido Você mata a churada Nessa vida não vai dançar E você também passou Essas coisas Você é a mais velha Minha boca amarela Quem te escolhou Perdeu a cor Então chato Pô, bota, foda, 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 foda Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lutar toda tortura E assim é o caminho Você é a flor de pintura E dois tão tristazinho Doomsha, mabla Foda-se o que esse merda tá querendo comigo Que eu estava na sua cara Você vai ficar f***, eu tô com o blu Disparou nele, eu sou em lu Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Foda-se o que esse merda tá querendo comigo Que eu estava na sua cara Você vai ficar f***, eu tô com o blu Disparou nele, eu sou em lu Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Então a hora que cê entenda É que o cu é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, cê tão andando com a porta Acerto, seu pé cê vai embora Mancando, mancando O crime inteiro Acerto Nunca é o dia É o dia Foda-se o que esse merda tá querendo comigo Que eu estava na sua cara Você vai ficar f***, eu tô com o blu Disparou nele, eu sou em lu Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Foda-se o que esse merda tá querendo comigo Que eu estava na sua cara Você vai ficar f***, eu tô com o blu Disparou nele, eu sou em lu Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura E assim é o blu Você é toda a criatura Que me fez tão triste assim Doomshot, motherfucker Foda-se o que esse merda tá querendo comigo Que eu estava na sua cara Você vai ficar f***, eu tô com o blu Disparou nele, eu sou em lu Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Foda-se o que esse merda tá querendo comigo Que eu estava na sua cara Você vai ficar f***, eu sou em lu Disparou nele, eu sou em lu Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Então a hora que você entenda É que o huku é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, tão andando com a ponte para É do seu pé, cê vai embora Mancando, mancando o clipe inteiro Acerto, nunca é o tira É o tira, se parece ainda que anda perdido Tá perdido, acerto Nunca é o tira, é o tira Se parece ainda que anda perdido Tá perdido, tá perdido Você mata a churada Nessa vida nunca vai dançar E você também passou Entre as cores Você é a mais velha Minha boca amarela Que desculpa Perdeu a cor Don't shout Bota fuck o que esse merda tá querendo comigo Que eu estou na sua cara Cê vai ficar futura Eu tô com tu Disparou nele, eu sou em lu Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Fota que esse merda tá querendo comigo Que eu estou na sua cara Cê vai ficar futura Eu estou com tu Disparou nele, eu sou em lu Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lida toda a ternura E assim é o que eu me Você é toda a criatura Que eles dois estão tristando Doomsha, motherfuckers O que esse lado tá querendo comigo Que antes estava na sua cara Você vai ficar fútil, eu tô com o blu Disparo nele, eu sonho no Sonho no meu, eu faço tanta grana Por isso você se confunde O que esse lado tá querendo comigo Que antes estava na sua cara Você vai ficar fútil, eu tô com o blu Disparo nele, eu sonho no Sonho no meu, eu faço tanta grana Por isso você se confunde Tomara que você entenda É que o cu é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, não andando com a ponte Pai, é tudo seu pé, você vai embora Mancando, mancando, tudo que eu me pediro Afeto, nunca é o tira É o que você parece ainda que anda perdido Tá perdido Afeto, nunca é o tira É o que você parece ainda que anda perdido Tá perdido Você mata, você mata a churada Nessa vida nunca vai dançar E você também passou Entre as coisas, você é a mais velha Minha boca amarela É que eles foram Percebendo o afo Don't shout Foda 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 O que esse lado tá querendo comigo Que antes estava na sua cara Você vai ficar fútil, eu tô com o blu Disparo nele, eu sonho no Sonho no meu, eu faço tanta grana Por isso você se confunde Foda foda, o que esse lado tá querendo comigo Que antes estava na sua cara Você vai ficar fútil, eu tô com o blu Disparo nele, eu sonho no Sonho no meu, eu faço tanta grana Por isso você se confunde Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lida toda a ternura E assim é o que eu me Você é a criatura Que me deixam tristar Don't shout, motherfucker Que antes tava na sua cara Sem vaticas O teu sonho eu to com o flu Disparo nele eu só em blue Só em nome eu faço tanta grana Polícia se confunde Tomara que o senhor entenda É que o cu é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, tão andando com a ponte Acerto, seu pé cê vai embora Mancando, mancando Tudo o crime inteiro Acerto Nunca é o tiro É o que você parece ainda que anda perdido Anda perdido Acerto Nunca é o tiro É o que você parece ainda que anda perdido Anda perdido É o que você parece ainda que anda perdido Você mata a churrasa Nessa vida nunca vai dançar E você também passou Entre as cores Você é a mais verdade Minha boca amarela Que desculpa Perdeu a força Don't shout, motherfucker O que esse merda tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Cê vai ficar futuros Quando eu to com o flu Disparo nele eu só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso cê se confunde O que esse merda tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Cê vai ficar futuros Eu to com o flu Disparo nele eu só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso cê se confunde Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura E assim é o caminho Você foi a criatura Que me deixa Que me deixe tão triste assim Doom shot motherfucker Do the fuck O que esse merda tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Cê vai ficar futuros Eu to com o flu Disparo nele eu só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso cê se confunde O que esse merda tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Cê vai ficar futuros Eu to com o flu Disparo nele eu só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso cê se confunde Evite Tomara que cê entenda É que o cê é muito foda E esse cara não vale a pena Manos Tão andando com a ponte Pai certo Seu pé cê vai embora Mancando, mancando Tudo crime inteiro Afeto Nunca é o tiro É o que você parece Ainda que anda perdido Anda perdido Afeto Nunca é o tiro É o que você parece Ainda que anda perdido Anda perdido Anda perdido Você mata a churaça Nessa vida nunca passa E você também passa Mas não Entre as cores Você ama esperar Minha volta amarela Me desculpa Perder o amor Don't shout Foda 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 Tá querendo comigo, que antes tava na sua cara Cê vai ficar futeu e eu tô com blues Parolelia, só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso cê se confunde Ponte o que filhado Tá querendo comigo, que antes tava na sua cara Cê vai ficar futeu e eu tô com blues Parolelia, só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso cê se confunde Diz você pra meu amor E você não entendeu Diz fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura E assim eu entrei Você é uma ternura Que meus dois tão tristazinho Doamshap, mabba Foda-se o que filhado Tá querendo comigo, que antes tava na sua cara Cê vai ficar futeu e eu tô com blues Parolelia, só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso cê se confunde Foda-se o que filhado Tá querendo comigo, que antes tava na sua cara Cê vai ficar futeu e eu tô com blues Parolelia, só em blue Só em nome eu faço tanta grana Por isso cê se confunde Então a hora que cê entenda É que o cu é muito foda E esse cara não vale a pena Manos, tão andando com a porta Pai, certo? Seu pé cê vai embora Mancando, mancando Tem um crime inteiro Acerto Nunca é um tira É um tira Seu pé cê parece ainda que anda perdi Anda perdido Acerto Nunca é um tira É um tira Seu pé cê parece ainda que anda perdi Anda perdido Você mata a churrasca Nessa vida não te muda E você também passou Essas cores Você é a mais perda Minha boca amarela Que destruiu Perdeu a força Pai, porra, porra Pai, 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 porra Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a tortura E assim é o que você rola a tortura Que os dois são três caras em lá Doomshop, motherfuckers O que esse lado tá querendo comigo O que eu estava na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com o blue Esparou nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde O que esse lado tá querendo comigo O que eu estava na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com o blue Esparou nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Então a hora que você entenda É que o cu é muito foda E esse cara não vale a pena Manos, tão andando com o outro Paranato, seu pé, cê vai embora Mancando, mancando, tudo creveteiro Acerto, nunca é um dia É um dia, você parece ainda que anda perdido Tá perdido Acerto, nunca é um dia É um dia, você parece ainda que anda perdido Tá perdido Mas você mata, eu acho graça Nessa vida não te vai dançar E você também passou Essas coisas, você é a mais legal Minha boca amarela Mas quem desculpa Eu pego a pouco Don't shout Bota foda, o que esse merda tá querendo comigo O que eu estava na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com o blue Esparou nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Bota foda, o que esse merda tá querendo comigo O que eu estava na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com o blue Esparou nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura E assim é o que eu tenho Você foi a criatura Que eles gostam de se afirmar Don't shout Bota foda, o que esse merda tá querendo comigo O que eu estava na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com o blue Esparou nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde O que esse merda tá querendo comigo O que eu estava na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com o blue Esparou nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde E bitch, tomara que você entenda É que o Google é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, tão andando com a porta Acerto, seu pé cê vai embora Mano, 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 tudo que é bebido Acerto, nunca é um dia É um dia, você parece ainda que anda perdido Anda perdido Acerto, nunca é um dia É um dia, você parece ainda que anda perdido Anda perdido Você mata, eu acho graça Nessa vida, nunca vai dançar E você também passou Essas coisas, você é a mais legal Minha boca amarela Minha boca amarela Quis você pra meu amor Quis você pra meu amor